a galera agora partiu fazer um passeio de barco no mar é escuna e assim já conversei com o pessoal não bate não é rápido é bem tranquilo é um na frente a não pode ficar aí pode ficar eu vou ficar aqui do lado da Bela é um prazer é um passeio de escuna oi a galerinha já tá tudo em que para não conhecer pergunta para ele aí já qual que é a praia não tranquilo Valeu e tchau quais são as praias que a gente vai conhecer chefe tá bom tá bom tá bom Valeu Alô Quais são as praias que a gente vai conhecer Bom dia olha vocês vão passar por 12 praia 12 praia é mas só passa aí as coisas são pequenas e pertinho mas passa por 12 fala o nome de umas duas aí a Z da Zedinha João Fernandinho João Fernandinho é tem uma que é Gi não sei o que como é que chama eu passei só um noquinho depois vai chegar aqui hoje olha a gente não vai só com o Gi é do C João Fernandinho não oi ah nós vamos conhecer velho é isso aí galera